Fala galera, Leandro Fernando aqui pra mais um conteúdo do canal Skate com Música. Eu fiquei duas semanas ausente, né, meu, tomando antibiótico, tomando xarope, fazendo inalação, todo mundo aqui em casa, né, tivemos um problema de saúde, né, uma gripe muito forte, muita tosse, muita febre, minha filha mais velha teve dengue, enfim, meu, passamos aí por um período bem complicado, mas graças a Deus já estamos bem melhores e aí já estou voltando aos poucos a gravar os conteúdos aqui pro canal Skate com Música e também para os meus canais musicais profissionais. Meu, hoje é um dia bem legal, um dia muito feliz pra mim, o meu grande amigo, o meu brother de infância, Marcelão, Marcelo, um grande brother meu, mora nos Estados Unidos, veio pro Brasil e me trouxe um grande presente, ele me trouxe essas rodas aqui, Spitfire Tablets, né, então eu pedi o tamanho 53, né, e ele comprou e hoje ele entregou pra mim aqui em mãos essas rodas fantásticas da Spitfire, que é o modelo Tablets, né, então é Formula 4, né, rodas totalmente brancas, ó, então ela é, esse formato, o shape dela é bem reto nessa forma, né, ela não é side cut, ela não tem aquele corte acentuado, ó, ela é bem reta, ela é bem mais plana, né, então é uma roda que, cara, eu sempre achei muito linda e com certeza em breve vou estar colocando no meu skate pra dar um rolê e pra sentir, né, como que a roda se comporta, mas assim, de antemão, é um baita presente, né, ele trouxe direto dos Estados Unidos pra mim, estou muito feliz com o presente, brigadão Marcelão, se você um dia ver esse vídeo aqui, muito obrigado, você mora no coração, como sempre a gente conversa e a gente se fala da longa história que a gente tem aí da nossa adolescência, enfim, beleza meu velho, brigadão e tamo junto sempre, tá, ó, grande presente, as rodonas aqui, ó, eu vou abrir, aqui, mas depois eu vou fechar, porque eu não vou usar agora, que eu tô usando as bones, né, e depois eu vou fechar pra não amarelar, né, então eu não quero que as rodas envelheçam rapidamente, então eu vou abrir aqui, ó, só pra gente ver como que a roda é, né, fora do plástico, que eu sempre tive curiosidade, nunca tive essas rodas originais, né, eu tava usando umas Spitfire da Shopee, Fórmula 4 também, e é a primeira vez que eu tô tendo a honra, né, e a alegria de ter as rodas originais na minha mão, né, tá aqui, ó, vamos abrir pra gente ver como que elas são, aqui, olha só que roda linda, ó, tá vendo? Ela é mais larguinha, né, ela tem essa área toda do chão aqui, meu, roda linda, 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 olha só, olha o silk, uretano, tá, roda uretano, vem o adesivinho aqui dentro, ó, da Spitfire, ó, o adesivo da Spitfire aqui dentro, ó, tá, eu não vou tirar, vou deixar ele aqui, mas cara, que roda fantástica, 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 né, 53 milímetros, ela tem a dureza de 99, né, de dureza, e tá aqui, ó, roda fantástica, fantástica, e em breve eu estarei colocando no meu skate, irei testando, né, andando com ela, pra sentir, né, provavelmente eu vou inaugurar essas rodas quando inaugurar a pista, aqui perto de casa, que lá pra dezembro ou janeiro estarão inaugurando, né, a pista, então eu queria compartilhar com vocês este grande presente do meu brother, Marcelo, que trouxe pra mim dos Estados Unidos, ele me entregou hoje, e fiquei, assim, muito feliz com o presente, e é isso aí, ó, quis compartilhar um pouco com vocês aí, beleza? Então eu vou fechar, vou passar uma fita aqui pra não amarelar, então tá aqui, ó, o meu jogo de Spitfire Formula 4 tablets, 53 milímetros, 99 de dureza, beleza? Então é isso, galera, Leno Fernando fica por aqui, ok? Aguardem os próximos vídeos, um forte abraço a todos, valeu!